Vamos abrir em Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. aqui. Veio uma pessoa que semana passada, que já estava 45 dias sem dormir, e com insônia há mais de anos, mas sem dormir há 45 dias. Parece que o inferno estava dentro dessa mulher. Deitou por volta de meia-noite, vamos quebrar, no dia seguinte, meia-noite, meio-dia, estava lá com a mulher apagada na cama, para quem não dormia, parece que podia. Então, a pessoa às vezes ela quer entender diabo, diabo não se entende, diabo não se mete pau. E hoje me entra aqui uma outra mulher, e essa mulher mora lá, para lá de Irajá, falando que também já tinha mais de 40 dias, que não dormia e nem o Tarja Preta estava ajudando a dormir. E eu falei para ela, o problema é que o povo mente que nem sente, né? Isso é que a gente pode ver o pastor, até porque tem alguns que gostam de atestado de burro, né? O que mais tem é pastor que adora, não tem problema adorar a Deus, né? Que ama atestado de burro, mas não é o nosso caso. Eu falei para ela mesmo, se você não, ah, não tem nada ali agora só, vai contar a história para mim? Tu vem de Irajá para contar a história aqui para mim, filho de Andabel? Estou dentro da porta errada. Aí, muda tudo, né? É, tomou uma dura, aí já muda tudo, é, é o pacote da igreja aí. Aí beleza, fui orar por ela. O que que não foi plausível? A mulher manifestou também violentamente. Foi justamente falar assim, quem é mais forte? O que está nela ou o que está na mulher dele? Ela, é o que está aqui. Ah, então, traz o que está lá agora. O que está lá na mulher dele, pode trazer? Está na filha também em todo mundo. O problema, que assim, não é plausível, porque ele é bom fazer isso. Porque tem gente que, mesmo vendo o diabo, não acredita na existência dele. Por isso que não é plausível. Tem muita gente conhecedora do evangelho, tonto, que é a situação dessa pessoa aí. Conhece o evangelho, mas tonto, tonto na fé. Então, chegamos. Por que que a mulher dele está assim? O diabo falou tudo. Uma mulher que mora pra lá, de ir pra já. Mora pra lá, não é vizinha de porta, não é vizinha de rua, de prédio, não. Uma mulher que mora pra lá, na verdade mora em colégio, que é pra lá de ir a já. Simplesmente, o diabo falou e ele fica quieto, porque é verdade. Mas e pra enxergar o diabo? Quando as coisas não vão bem, principalmente dentro da própria casa. Aí, falei, diabo, você sabe pra onde você vai agora, né? É. Mas me deixa eu ir pra rua pegar outro corpo, não vai pegar outro corpo não vai não. A Maria Helena até ouviu isso aí. Ela chegou até ouviu isso, né? Ela ouviu. Não, não, não. Vou fazer outro corpo que não vai pegar agora não. Sabe por quê? Tu vai tomar uma surra. Tu vai lá pro teu chefe. Aí ele começou a falar, é? Pode me mandar pra lá. Vou ter que pagar o meu preço. Que é a surra que ele vai tomar lá do Lúcifer. Lúcifer, que vai tomar a mão dele, né? Descapando aqui do lado dele, desprincipado. E vai voltar a arrebentar mais vida. E não se perguntar nada. Quem entra lá não sai mais. Todo mundo que está lá está gritando, desesperado. Aí você não pergunta nem nada. Querendo sair e de lá não tem mais como sair. Quem entra não sai. Você pode queimar e queimar aqui. A gente arrebenta e escuta o ar. Você vê. Tem gente que não acredita nisso. Evangelho. Evangelho. Porque na hora de lutar, existe. Na hora de partir pra cima, chuta o balde. Evangelho. Como se a culpa fosse Deus. Ainda falou assim, eu tenho que ir pra lá por causa desse homem que está aqui. Eu falei, então ele não me vê que eu vou te pegar. Mais daí. O bicho pula, pula, pula. Você vê. A gente não vê Jesus. Mas, quando invocamos o diabo dele. A própria Janaína falou comigo aqui, não foi Janaína? Que você convidou uma amiga pra vir na sexta noite. A mulher chegou lá pra você. dar com o saco, né? Na quinta, você convidou. De quarta. Mas ela veio na sexta. Mas quando ela te viu de novo, ela falou que sexta-feira era o quê? Ela falou que o terror. Essa igreja é o terror. Não foi isso que ela falou? É o terror. É o terror. Você vê. E as pessoas não entendem. Ah, o pastor falou assim, já. Não. Se você não souber como ele trabalha, sua vida não vai dar nunca. O que mais tem na igreja é religiosa. O que não é novidade pra mim foi o que ele falou hoje. Quem entra lá no nosso território não sabe. Grito. Grito. Quer ver A, quer ver B, quer ver C, quer ver os familiares. Vai mandar pra vir pra igreja, mas não tem como. Mas não tem como. Se a gente faz isso uma sexta-feira aqui, quem vem pela primeira vez sai até correndo. Não consegue ficar. Se ela que não viu isso, já falou que foi um terror sexta-feira à noite ali, aquela primeira vez, imagina que a gente entrevista o diabo. Eu vi que você nem entrevistar. Eu já fui dando uns 40 anos dentro. e falou, matei, botei meu irmão no homossexualismo, matei outro, botei o sobrinho que ela gosta muito também no homossexualismo. Eu não perguntei nada. Já quis falar, deixa eu falar então, né? Quando ela voltou a si, ela confirmou tudo. Ela confirmou tudo. Pessoal, nunca desanime de vir pra casa de Deus. Talvez você não goste nem muito de vir. É um direito seu. Também não gosta nada do seu. É um direito teu. Mas busca a tua salvação. Você não tem que gostar de mim, você tem que gostar de Deus. Verdade. Você tem que gostar de Deus. De mim, vai ficar na lona aí. Tem que gostar de Deus. Agora, se o que eu falo está de acordo com o que está escrito, aí você pode gostar de mim também. Porque aí a gente vai estar falando mesmo de homem. Então, o que você vê? A mulher saiu leve. Eu falei, ó, que a senhora vai dormir muito hoje. Essa que teve sexta-feira, sabe o que eu falei pra ela? Se hoje Deus não... Ela veio de manhã. Eu falei, não vou te parar agora. Você vai vir à noite. Se você quiser, vem à noite. Se Deus não mudar a sua história hoje, você não se vê em contato nunca mais. Aí vai no domingo, volta no segundo e está sexta-feira de novo, ok? Tem gente que tiveram que falar algum assunto, mas faz sexta-feira de novo. À noite, não é? À noite. Pessoal, você vê, o camarada, ele ouviu... Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, e eu também não sei da história dele, porque eu não gosto de passar a vida de ninguém. Mas, o que o diabo falou ali é o que está acontecendo. Na vida do sujeito. Se você não pegar esses filhos, como Deus vai te ajudar? Então, estou falando isso aqui. Foi uma experiência hoje que nós tivemos de manhã. Mais uma. Essa aí é a família. Tem isso a vida toda. Mas, o quê? Desgraçado. Aí, falou o que ele faz, como faz. E o pior é que o camarada está olhando, ele não está acreditando. Ele está falando, mas o capeta nessa hora fala a verdade. Quando ele é apertado, ele tem que falar a verdade. O diabo só fala a verdade quando ele é apertado. É tanto que ele não queria voltar para o inferno. Deixa eu pegar um corpo aí na rua. Ele não vai pedir o trabalho. Não vai pegar a conta, não. Se tivesse um cachorro, um gato, eu ia mandar entrar aqui e entrar. Se o teu cachorro passa aqui, olha, pode entrar nesse cachorro aí e entrar. O que é isso, pastor? Não deu o cachorro, sei lá. O cachorro está na rua. Ia mandar entrar. Aí ele ia levar tudo para tua casa. É, sei lá. Aí você... O cachorro está transformado. Aí eu ia ficar quieto, né? Ele ia falar que eu mandei os capeta e ele estava dentro dele lá. Você vê. Não, não vai brincar. Ele queria um corpo. Porque ele foi lá tomar um coro. Porque ele falou assim, quando nós perdemos o alto, nós pagamos o preço. Gente, tem muita gente com insônia e foda. E, de repente, só o teu convite para vir para cá. Eu não sei qual foi o milagre, nem o que você vai falar, Janaína, que essa colega da Janaína veio buscar na sexta. Mas não sabe o que vai falar com o milagre da rua. Mas não sabe o que vai ouvir o milagre da timeline de hoje. Mas vai dar novidade, né? Não, não vai dar novidade, né? Vamos lá, gente. Manda novidade. Donde está daqui a noite de hoje. O primeiro de todos os mandamentos, né? versículo 28 12, 28 isso aqui é muito forte que eu vou passar aqui hoje aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputando e sabendo que ele tinha respondido bem perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos Jesus respondeu, gente preste atenção nisso aqui agora o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor aqui o primeiro mandamento nós temos lá é amar Deus sobre todas as coisas mas é isso aí não tem alguma coisinha antes do carro-chefe aí antes da carroceria tem a cabine lá tem a cabine antes da carroceria tem a cabine aí na frente da carroça então não tem como você ser uma pessoa bem sucedida se você não abraçar esse primeiro grande mandamento ouvir né o Deus da onde Deus Deus diz ele é o único Deus qual o seu Deus que só tem um que é Deus o Deus só existe um Deus que é o Deus que é Deus então se eu não ouvir a voz e Deus é um ser que nós não sentimos não tocamos e nem vemos ainda tem esse probleminha aí Deus é um ser que nós não conseguimos enxergar não conseguimos senti-lo e nem tocar mas aqui há uma concordância com o ato 1631 que a fé ela vem pelo que mesmo ouvir o que mesmo a voz de Deus então o carro-chefe do grande mandamento é você querer ouvir é o caso dessa mulher vai contar a história você vê as pessoas vem para contar a história por isso elas não veem Deus elas não veem Deus ainda querem ser abençoadas em cima de uma história elas são abençoadas porque elas pararam para ouvir então se você não parar para ouvir o que está escrito você jamais terá o Deus de Israel que é único como o teu Deus o primeiro passo para você poder ver o que Deus quer de cada um de nós é ouvir o que está não o que andam dizendo não o que andam falando não os problemas de igreja os problemas de membros de obreiros de pastores é isso que você tem que ouvir e se você está ouvindo você está longe de Deus e o duro está na sepultura aberta dá bem tempo de pular fora mas se não pular ela vai pulir então o primeiro grande mandamento é ouvir a voz do Senhor Deus de Israel porque ele é o único diante do que você atravessa você está dando ouvido a quem a mamãe está errado a Deus o papai está errado a colega está errado o irmão burro velho de igreja tem que ser e tiver de acordo com as escrituras beleza o pastor que falou que eu queria ouvir pula fora disso aí pula fora disso aí vocês estão ouvindo a tudo menos a Deus então o primeiro grande mandamento começa com o carro-chefe chamado eu preciso ouvir eu preciso mudar eu vou mudar é quem ouve tem a mudança então o primeiro passo 90 mandamentos quero ouvir a tua voz tem até um hino do Rafael que era deveria para graça que não está mais conosco que é o ministério e diz ouve sua voz doce voz e me chama então tem que ouvir eu conheço essa música pastor então você tem que se você realmente crê que o Deus de Israel é o único Deus então você vai ter que ouvir aí diz aqui 30 amareis pois o senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda tua alma e de todo entendimento e de todas as suas forças este é o primeiro grande é mas antes de amar você tem que ouvir ouvir antes de amar agora como é que você vai amar alguém que você não vê não sente e não toca como é que você ama alguém que não vê não sente e não toca hum eu não crê aí entra a fé amar amar a Deus significa sabe o que obedecer um exemplo por que que muita gente não vive bem no casamento porque foge da regra do respeito do respeito fugiu da regra do respeito e até em desobediência pessoas nem respeitam o outro só não falam sobre isso porque a gente não se tem demônio então o filho rebelde ele ama o pai ou os pais amam não porque ele é desobejo o pai que não se dá respeito ama os seus filhos também não também não assim somos nós para com Deus o pai que não respeita os seus filhos que não educa não ama que se amasse cuida a vida mas sabe tirar a tela então você vê que no contexto desse primeiro mandamento a gente tem que ter uma fé inteligente a sua mente tem que raciocinar o que está escrito então se eu amo eu obedeço porém eu tenho que raciocinar por isso que está aqui ó amar a coisa do Senhor que eu digo de todo o vosso coração de toda a tua alma que é inteligência e de todo o entendimento de mesmo então você vê se eu não colocar minha mente para funcionar no que está escrito para entender o que agrada ou não agrada a Deus eu já estou em desobediência porque tem que ser o que eu quero tem que ser do meu jeito então você não ama a Deus não se luta jamais tem uma fé nos olhos nos dívidos tá entendendo gente por que que eu não amo a Deus se eu estou dentro da igreja porque eu não ouço a sua voz ele fala o que eu tenho que fazer mas eu não dou estou nem aí pra ele então eu estou enredondido eu estou enredondido por isso que o meu entendimento falha a minha inteligência não funciona entendimento da palavra não vem não há um esclarecimento a minha mente não funciona nas coisas de Deus eu não amo a Deus aí eu não consigo guardar a Bíblia porque você não ama a Deus ainda fala mas com toda a sua esforça então fé é a atitude então além de eu botar minha mente para raciocinar eu tenho que aprender o que está escrito além disso eu tenho que obedecer além disso está em que ter atitude está chovendo vou para a igreja está fazendo frio vou para a igreja não me deram bom dia boa noite vou para a igreja vou viver eu não vou dar minha história então se você não ouve esse mandamento vai para a terra e o primeiro passo é ouvir o Deus de Israel que é o único Deus então aqui dentro é o seguinte ou tu ouve ele ou tu ouve os que estão lá fora e não tem conversa só os que estão lá fora não são nada os que estão lá fora não são nada o único Deus é o da Bíblia é o Deus dos judeus isso tem que estar vivo por isso que os judeus prosperam sabe por quê? com eles não tem conversa eles não estão nem aí para Jesus mas para eles vale o que está escrito no Velho Testamento levam a risca todo mundo é indirado vamos ver um pobre coitado um coitado vamos ver um coitado só vê eles dominando tudo sabe por que eles levam a risca eles levam a risca não se salvarão se não aceitarem Jesus não vão se salvar mas eles levam a risca eles não se dobram diante de imagem de escultura eles não escondem dentro de casa o crucifixo apodrecido do norte eles não fazem nada disso eles não tem um tecido na moita lá do barco hispano não não se tiver que morrer falando que é judeu vai morrer tem gente que no trabalho ninguém sabe que a outra é de uma igreja é a maior piadista é a maior desbocada é a maior avareta eu não entendi aí por que minha vida não anda porque não ouve a voz se não ouve não obedece se não obedece não tem inteligência com as coisas de Deus não tem entendimento e não tem atitude gente não tem como de eu mudar se não seguir essa regrenha aqui essa regrenha tem que ela tem que ser seguida diz mais e o segundo semelhante a este é amar ao teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que este pessoal eu vou dizer aqui agora o que eu não quero para o meu pior inimigo para mim eu não posso desejar para o meu maior inimigo se eu tenho o maior se eu tenho um inimigo grande eu não posso desejar dentro de casa pai não fala com o filho filho não fala com o pai Deus me livre não ouve a voz não ouve a voz de Deus e estão na escola dominical estão no estudo bíblico estão no escultos regularmente mas ninguém se fala dentro de casa não ama Deus não ouve a voz de Deus porque se eu não amo aquele da minha própria casa eu não amo aquele se eu da própria casa eu não amo já vem aquela cascadão da minha sogra caramba é complicado isso se é uma mulher por bordo já vem a joia da minha sogra sei lá tanta coisa como é que Deus está nisso então não tem como a vida mudar se eu não ouvi eu estava vendo uma matéria ontem eu não gosto de ver muito disso não mas foi bom ver ontem aquele canal investigação descobre eu não gosto de ver que não tem muita morte aquilo ali mas eu não estava falando psicopata eu não falei não vai entender isso aqui gente a ciência também é uma porcaria com a bíblia tem hora que ajuda tem hora que é uma porcaria quando um camarada renomado nos Estados Unidos falou assim que todos que não tem medo é um psicopata caramba meu pai aí você vê uma pessoa porque diz que não tem sentimento aí você vê como é difícil às vezes para uma pessoa que está dentro da igreja preste atenção a pessoa está dentro da igreja fazendo lei de cima está dentro de uma faculdade que tem uma área médica que dificuldade que dificuldade ela tem para ouvir a voz então Davi era psicopata então Davi era psicopata mesmo que 16 anos matou um músculo matou um união psicopata um exército lá de joelho diante de Coríntios então Davi era psicopata você vê o cuidado que tem que se ter que a ciência acaba sendo uma desgraça também em algumas áreas daquela fé então eu sou psicopata que medo não existe no meu coração estou sendo sincero se eu tivesse medo nem o diabo enfrentaria é o que acontece com a bandeira dos evangélicos falando do diabo eu já ouvi pastor falando isso não vou para a igreja sexta-feira não eu ouvi não me disseram eu não ouvi propriamente o diabo falando que você está encarregado com o fato dos outros para ver de casa se eu ouvisse de pastor é complicado é complicado então isso aí eu estou no grau de psicopata que segura esse camarada dos Estados Unidos então você vê como a medicina esculhava também a palavra de Deus então Davi era psicopata então Davi foi psicopata Gideão foi psicopata Abraão foi psicopata então um bocado de gente aí da Bíblia foi psicopata Elias quando teve que enfrentar o exército de Acara foi psicopata aí cuidado tem paciência ela confunde ela rouba a fé ela arranca a Deus da vida de muita gente porque eu não concordei com nada do que aquele sujeito falou claro que o americano estava paralisado concordei com nada ainda digo assim todo o psicopata cheio de coragem amarrado você vê mas eu vim entrevistando lá o mais o mais perigoso de todos que já estão presos nos Estados Unidos aí você vê a ciência bem os seus evangélicos não conhecem o diabo quanto mais a ciência o camarada nem a cabeça eu pareço que ela está cheia de vidro quebrada isso me incomoda muito é uma agonia que eu carrego então para extravagar essa agonia eu saio amadando os outros você vê demônio aí aqui dentro também meu amigo você tem que saber o que você quer vai ficar no meu verbo de ciência então você não vai ouvir a voz de Deus a ciência justa do gabino ajuda mas se for continuar com esse o equado no negro na falta de coragem na falta de fé está na hora que você está querendo para Deus aí e largar isso tudo você vê então se eu for fazer um teste aqui já estou terminando o grau 22 é a parte porque a ciência não enxerga o diabo e a maioria dos evangélicos também não enxerga o outro porque não dão ouvir a voz de Deus tem uma pessoa que está vindo para cá ela é de 8 mais vem vindo para cá ela fala assim pastor eu nunca gostei de ouvir falar nesse nome o diabo eu era até contra essas igrejas que falam o nome do diabo mas o pessoal está aqui nem duas vezes eu comecei a ler Mateus no novo testamento e comecei a entender que ele existe e ele é real e a função dele é arrebentar os outros menos de dois meses tem gente que tem 50 anos de igreja que não enxerga isso 50 não porque ela está com o ouvido para qualquer lado menos para o Deus que isso então o caminho para você dar a volta para o sim antes de obedecer antes de mostrar sua voz a ele é de dar crédito a voz a ele se você não der crédito é igual essa mulher que manifestou hoje de manhã falando que o inferno tem muita gente gritando querendo voltar mas não pode querendo avisar os parentes mas não pode porque a tortura é mais grande para quem entra não sai quem entra não sai e quantos são aqueles que são de igreja acontecendo de igreja é batizado e tudo é porque não consegue ouvir a voz as atitudes é do jeito que ela quer é do meu jeito é assim é assim tem que ser desse jeito aproveita e bota a vida Jesus é a vida nunca não tem que ser não tem que ser não tem que ser mas antes de você amar alguém você tem que amar a quem e amar a Deus até mesmo obedecer então você não pode amar alguém que você não vê a não ser através de alguém não tem que ser amém gente amém então o que eu vi primeiro ouvi a voz vem ouça ouça a voz venha para a igreja meu Deus fala comigo tem até queimino aí né dá para ter férios fala comigo Senhor ouve dá dá a sua vez está na fé peça de angola tá 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 na fé no teu falar eu estou tira mas Deus fala se ela quiser ouvir ela eu vou ouvir vamos lá gente vamos falar com Deus a angolana ainda na fé a angolana tá na fé a angolana e esconde esta minha dor coração coração vamos lá gente vem aqui na frente vem pra cá e você vai ficar com a gente através dessa canção pessoal cada dia que passa vai ficar uma surpresa com o pastoreiro alguém já ouviu falar dessa enfermidade mal de jovem alguém já cada coisa vem pra cá gente alguém já ouviu falar dessa enfermidade mal de jovem eu nunca ouvi falar disso tem uma irmãzinha aqui ela falou ela vai testemunhar domingo pastor eu tinha mal de jovem mal de jovem é o que que é isso se eu nunca ouvi falar disso eu nunca ouvi mal de jovem é o seguinte é a pessoa que não consegue lacrimejar ela tem a boca ressecada e não sai lá que tem que ficar chupando isso é demônio fica chupando o bar e jogando eu sempre vi ela jogando o colírio dos olhos mas eu não vou perguntar o que está acontecendo se a pessoa não fala de vez em quando aí hoje mal de jovem caramba todo mundo joga e joga fogueira e o mais mal de jovem que isso gente mas ela falou que vai ter uma oração agora aqui na frente os olhos dela acrimejados benção né glória a deus ela tinha que vir na sexta noite né carinha mas aí não deixa ela ir para fugir da igreja vamos lá vamos lá falar comigo do senhor espeste os olhos feche os olhos e abra o teu coração feche a mente fala 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 comigo senhor estou ouvindo no teu falar no teu falar eu encontro direção direção arrependido vem aqui vem aqui e me te ajudar me espera aí gente errei foi amém irmão gente vamos lá irmão quase tu errou aqui e fiz a irmã errar vamos lá ensinei na bolita falar comigo então só uma pergunta quem conhece a letra aí fala comigo vamos lá senhor estou ouvindo no teu falar no teu falar eu encontro direção direção eu vim aqui eu vim aqui buscar o teu poder sou simples servo por não te ouvir por não te ouvir só sofrer o tanto na vida trilhei caminho trilhei caminho no meu próprio coração arrependido arrependido eu vim eu vim eu vim te ajudar me escuta e responde Deus no meu coração eu vim meu que Deus Deus eu vim ser mudado o mundo amante eu vim ele assim eu vim eu vim eu vou te ouvir em frente eu vim e eu vim eu vim eu vim eu vim Toda a minha sangue, a gente quer ter que nascer o almoço Mais uma vez, falar comigo Senhor, estou ouvindo No meu falar, eu encontro direção Eu vim aqui, eu vim aqui buscar Com teu poder Sou simples e certo Sempre pronto, mal que sim Por não te ouvir Já sofri Tanta vida Trinei pra mim Viver pra mim Com teu próprio coração Arrepentido Arrepentido Vem pra mim Pedir nas ruas Vem pra mim Responde Vem pra mim Coriçando Vem pra mim O coração Vem pra mim A fé no estado Seu canado Vem pra mim Vem pra mim Espírito Vem pra mim Já não tenho mais saída, eis minha vida, eu quero estar no centro, no centro da paz, eis meu lar, 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 eis minha vida, eu quero estar no centro, no centro da paz, essa entrega sincera, diante de ti, de cada coração, porque não tem como vermos o teu agir, se não estivermos pronto para ouvir a tua voz, e o que nos trouxe, diante de ti, foi justamente o entender, que lá fora não tem mais jeito, não tem mais saída, lá fora é caso perdido, e eu creio, meu Deus, que esse povo está aqui cedendo, para te servir, para fazer o que é reto, os teus olhos, para se envolver contigo, para realmente mudar naquilo que é preciso, mas o Senhor tem que falar, meu Pai, estão-lhe sensíveis a tua voz, venha, meu Deus, socorrer esta pessoa, que dentro dela não aguenta mais sofrer, que quer uma mudança, que não aguenta mais andar por aí, sem ter resultado, conhece as escrituras, ou não, mas ela entendeu aqui hoje, que só tem um jeito de te amar, é ouvindo a sua voz, se o Senhor não fala, enquanto o Senhor não fala, enquanto ela não pedia assim, Jesus, fala comigo, meu Deus, fala comigo, se o Senhor tem um plano na minha vida, muda essa situação, muda essa história, mostra a tua face, mas, enquanto ela também não se aplicar a ti, para ouvir a sua voz, não vai ter como ela te amar, ajuda essa pessoa a ser sincera contigo, meu Deus, vem de tanta gente, vem de outros lugares, parece que as pessoas estão habituadas a viver e andar na mentira, já virou um refrão em suas vidas, eu que atendo a esse povo da rua aí, parece que mentem, que nem sentem mais, que estão mentindo, virou uma realidade, mas pessoas que estão dentro de igreja, pessoas que têm ouvido as pregações, a tua voz, mais, mas o coração ainda é mau, porque não é obedece, meu Deus, dê um coração bom aqui para quem precisa, para quem realmente quer uma mudança, para quem quer ver as tuas promessas, não mais indo para a vida alheia, mas, por estar em suas vidas também, por que querer testemunhar, o antes e o depois, se ela obedecer, meu Pai, a tua voz, ela vai te amar, mas não é só isso, ela também precisa colocar a mente dela, para raciocinar, em cima do que está escrito, ela tem que tomar fé, em cima do que está escrito, ela tem que conhecer o teu querer, ela tem que ter entendimento da tua vontade, não pode ficar só no ouvir, ela tem que ter um hábito de ler os teus ensinamentos, e ela tem que ter atitude, ela tem que ter atitude, ela precisa entender, que o Senhor é maior, do que esse problema que está na vida dela, do que esse vazio que está dentro dela, do que essa preocupação, até porque, se ela tem, meu Deus, um tempo de igreja, ainda continua a ser, porque ela é religiosa, mas ela pediu nessa canção, meu Deus, que foi uma oração, para que o Senhor falasse com ela, ela abriu, meu Deus, hoje o coração dela, com uma mudança, com uma nova realidade, para viver realmente em função de ti, e ela tem que querer amar o seu próximo, ainda que seja em mim, ainda que seja um grande inimigo, e ela tem que ir lá, ela tem que ir lá, levar o perdão, ela tem que mostrar, que dentro dela, há outro espírito, que é o teu espírito, agora, que vai. Meu Deus, mas eu sei que é uma guerra espiritual, coloque, os teus anjos aqui, para quebrarem as cadeiras, os nuidões, os amados, para desfazer, meu Deus, desfazer, essa tristeza, que está no coração dela, essa marguna, essa mágica, essa inveja, que foi lançada, nesse casamento, na vida sentimental dela, estou solteiro daí, sobre a família, meu Deus, ela, vinha tentando, querer entender, o que que nada acontece, como ela sonhou, mas ela entendeu, hoje que existe o mal, e esse mal, tem que ser expulso, do coração dela, essa dor que ela carrega, esse medo, que está entranhado, dentro dela, porque, meu Deus, aonde há medo, o Senhor, não pode agir, o Senhor, não pode operar, então, não aceite, minha amiga, meu amigo, esse medo, esse fardo, a toda traição, a todos os maus tratos, a todo aborto, que só você sabe, que você ainda carrega, só você sabe, manda sair, esse mal, que, coloca uns, contra os outros, dentro da sua casa, não aceite, isso, não aceite, não aceite, vai saindo, vai saindo, do coração, da mente, dos caminhos, só, sai a rebeldia, sai a rejeição, sai a fracasso, sentimental, conjugal, familiar, só o terceiro filho, satanás, sai a com o teu homossexualismo, com a tua promiscuidade, sai a com o teu vício, com o teu roubo, sai a miséria, sai a pobreza, sai a mesmo, toda a falta de dinheiro, solta esse povo, saia do coração, medo, tristeza, mágoa, amargura, solta esse coração agora, saia com o teu buraco, diálogo, saia com o teu vazio agora, a ordem é dada, todo o sofrimento, para o inferno, saia, saia, saia e saia, em nome do Senhor Jesus, pede o Espírito Santo, para entrar no seu coração, fala assim, Espírito Santo, meu coração é teu, entre nele agora, e traga o sobrou, o refrigério, que eu tanto necessito, aqui nessa hora, e a esperança, venha a operar os sinais e as maravilhas, venha a mudar o que precisa ser do lado, venha a que se instalação, se a gente se instalação, detail 하ças, isolado o seu pai, ó santa, e a hoje o 검俵 final, agora é continuão, agora é continuo, existe um lugar, na frente da rocha, Estou junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Esse lugar aconchegado ao Teu Coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar onde o louco não vale ser lucido Antes o dinheiro, as famas, a paz Não podem me encontrar Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Onde o LAUGHTER Em Tua presença Em Tua presença em Tua presença O que é o sinal, é a paz do Senhor em você. Ele está com o meu Deus. Ele vai em tua presença. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar, vamos cantar com a loucuração. Ele vai em tua presença. Em tua presença. Em tua presença. Existe um lugar, vamos cantar com a loucuração. Não vai me ser possível. Deus, eu te leio a fama, vamos cantar com a loucuração. O que é o sinal, é a paz do Senhor. Existe um lugar, vamos cantar com a loucuração. O que é o sinal, é a paz do Senhor. O que é o sinal, é a paz do Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, para ajudar este povo e abençoar. Então, receba a tua cura. Receba mesmo a cura desse teu familiar. Pois eu determino, em nome do Senhor Jesus, receba a tua libertação dos traumas, do medo, dos fracassos que havia dentro de você. Receba a libertação dos vícios, da promiscuidade. Receba a libertação desse teu familiar. Pois eu determino que você libera, assim como esse teu ente querido, em nome do Senhor Jesus. Jesus, restaura essa família, meu Pai, restaura esta casa, o setor de trabalho dessa pessoa, meu Pai, que se torne um pedacinho do céu. Que haja paz no quarto de cada um aqui, na tampa, no travesseiro. Oh, meu Deus, o Senhor é família. Então, meu Deus, traga esses familiares para ti. Coloque palavras decisivas na boca deste povo, meu Pai, para que leve a salvação aos perdidos. Começando pela sua própria casa. E se você não tem certeza do seu nome, do livro da vida, peça a Deus para confirmar agora. Pode falar, Jesus, coloque meu livro, meu nome é do livro da vida. Eu quero fazer o que te agrada, te servir, eu quero ir para o céu. Gente, não é errado pedir a Deus para morar no céu, não, hein? Para confirmar a tua salvação, dia a dia, isso não é errado, não. Isso eu tenho que crer, mas falar também não é errado. Receba a tua prosperidade. Receba a prosperidade do teu trabalho, desse teu familiar. Creia que vai dar certo. Meu Deus, abra novas portas. Dê um novo emprego, um novo salário. Traga um emprego para essa pessoa que está desempregada, Pai. Prospera em toda a nossa mente, essa igreja, o povo dessa igreja, meu Pai. Os familiares. Abra portas grandes, meu Deus. Porque o Senhor é grande. Então, mostra-se grande a este povo, meu Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a crescermos em espírito, em comunhão contigo, e continue operando, meu Pai. Operar a mente. Deus, Ele está confirmando que eu serei gostado de hoje. Deus, minha Amor, e o seu amor é confiante em todos os sonhos. Deus me ama e esta sempre de braços abertos pra mim Deus me ama e o seu amor é tão grande e forte só Deus me ama e esta sempre de braços abertos pra mim Deus me ama e o seu amor é tão grande e forte só Deus me ama e o seu amor é tão grande e forte só Deus me ama e o seu amor é tão grande e forte só Deus me amou tanto E entregou seu filho Para morrer em meu lugar Deus me amou tanto E o seu amor é tão verdade E o seu amor é tão verdade Obrigado Jesus Alguém chegou com a dor, o mão estava aberto e sumiu? Chegou com a dor, o braço foi embora Obrigado Jesus, mais alguém? O pastor não estava bem e sumiu Angústia, tristeza, amargura Fala Antônio É por uma? É por uma? É por uma? É por uma? Agora sumiu Sumiu E agora sumiu Então está saindo tudo aí Vem, só creio Agora não vai ter mais nada aí Vou te perguntar Mais alguém? O pastor não estava bem O pastor não estava bem e a honra foi embora A linda era a terra A honra era em breve Gente, o pastor eu cheguei embora Eu pedi um mal Fale agora esse cara de coração Era assim? Era assim, né gente? Entendeu que era assim Ele falou que ficou para trás Ele senta rapidinho E ela está encerrando tudo agora Então eu vou tirar o ferro E ela está encerrando tudo agora E ela está encerrando tudo agora